Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão, que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir pra primeiro que você deixe o like nesse vídeo, isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição pra você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui pra dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem pro nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Hoje, sexta-feira, hoje é dia 4 de novembro, vamos começar então a trazer a nossa análise sobre o Bitcoin. Ponto muito importante, continuamos presos dentro de uma região onde temos muita resistência pra o BTC superar esses 21 mil dólares. Pode acontecer até do BTC conseguir superar durante o decorrer do final de semana mais um indicador que eu gosto muito. Tá me chamando a atenção, que é o cruzamento destas duas médias móveis no diário. Média móvel de 20 períodos acima da de 50. Média móvel, obviamente, de 50 períodos abaixo da de 20. Isso indica força no BTC, aliás, no ativo. E eu particularmente acredito que se houver um rompimento de duas regiões que nós temos que observar. Primeiro, esses 21 mil dólares aqui. Segundo, esses 22 mil e 400. Se houver então aí um rompimento dessas duas médias, poderíamos aí enxergar uma valorização no BTC bem expressiva no curto prazo. E quem sabe ele chegando aí a alcançar os 23.700 ou até mesmo os 25 mil dólares. Trazendo aqui pra prazos mais baixos do Bitcoin, analisando pelo 1 a hora, pra gente entender aí o que pode acontecer no decorrer dos próximos dias. O BTC acaba de dar um dump aqui muito forte. Agora, às 9 e meia, tá batendo em cima da resistência da média móvel de 20 períodos que aponta ali pra 20 mil e 400 dólares. O Bitcoin tem se comportado, conseguiu apresentar um pump bem interessante. Se a gente pegar esse fundo aqui do dia 3 de novembro, né? Depois ali, tivemos na verdade uma oscilação muito forte por conta do mercado em cima da reunião do Federal Reserve. Chegou a entregar uma alta de 2,84%. Desvalorizou agora, tá batendo ali agora na média móvel de 20 períodos como uma resistência que aponta ali pra 20 mil e 426 dólares. Existe uma correlação com isso, tá? Que é o calendário econômico norte-americano, né? Hoje nós temos a divulgação do payroll, tá? E que acabou de sair, por isso, essa oscilação dentro do mercado norte-americano. Aliás, dentro do valor do Bitcoin, especificamente. Payroll, vamos lá. O mais importante aqui, o indicador, na verdade, mais importante. Taxa de desemprego para outubro continua caindo. Bom, isso é bom, óbvio, né? Porque pessoas começaram a trabalhar. Mas a leitura do mercado, o que o mercado faz é... Então, o Federal Reserve continuará aumentando taxas de juros. Relatório do payroll, tá? Ou seja, o número de empregos criados, que é esse indicador aqui. A projeção era a criação de 200 mil vagas. O criado foram 233 mil. Veio acima do esperado. E olha só a oscilação do Bitcoin. Por isso, eu costumo dar um conselho. Nunca opere em cima de notícias, tá? A não ser que você consiga fazer traders muito rápido. De 5, talvez 15, 30 segundos. Aí, beleza. Mas olha só, o Bitcoin entregou aqui, ó. Uma queda de aproximadamente 1,20%. E agora já começa a performar positivo. Voltando para o patamar anterior, tá? No mercado, nos valores horários. Por isso, muito, mas muito cuidado com a operação. Nesse sentido, em cima de dias de notícias tão importantes como aí a divulgação do payroll. Bitcoin voltando ali, então, para o seu patamar inicial. Mas devemos ter aí, pelo menos pelos próximos 30 minutos a 1 hora. E dependendo de como a gente vê a abertura dos mercados, uma oscilação relativamente forte. Bitcoin também continua aqui com a possibilidade, um indicativo aí de entregar um pouco mais de alta. Quem sabe, mais uma vez, via testar pelo menos os 21 mil dólares. Agora, 21.550 dólares. Vamos a outros fatos importantes para nós correlacionarmos diretamente aí com o Bitcoin. DXY, aí, aqui eu já vou trazer pelo cenário diário, tá? O índice da cesta, que compõe ali uma cesta de várias moedas com a dominância do dólar, tá? O DXY, o índice da moeda norte-americana, continua com um forte vetor de alta, apesar de hoje estar entregando uma pequena realização, tá? De aproximadamente aí 0,33%, continua subindo. Uma coisa que me chama a atenção, o índice do dólar está disparando, mas o Bitcoin não está caindo muito, tá? Ou só simplesmente fica estável. Isso é interessante. Lembrando que ontem nós tivemos aí um fechamento no SP500 com a entrega de aproximadamente 1% de realização e por quatro dias consecutivos, ou seja, tivemos ali a abertura na segunda-feira. um pouco de performance negativa, mas os dois últimos dias, que foram na terça-feira e principalmente a quarta, quando a gente teve ali, então, pronunciamento Federal Reserve, o SP500 entregou mais de 2,5% de realização, o que nos faz entender que, para a correlação com o Bitcoin, nós estamos, dentro do mercado cripto, se comportando muito bem, porque a gente deveria ter caído muito mais para o nosso cenário atual e agora a gente apresenta alguma recuperação, o que acaba sendo, obviamente, muito, mas muito otimista. Mais uma vez, fiquem atentos a esse cruzamento dessas médias móveis aqui no diário, porque a gente poderá ver uma escalada progressiva aí, realmente, do Bitcoin. Essa escalada progressiva poderia bater nessa resistência dos 22.500 e voltar, ou até mesmo, quem sabe, ir ali próximo dos 24.000. Mas, para isso, fiquem muito atentos com a correlação com o mercado, como, por exemplo, a notícia que a gente acabou de ver agora, entregando tanta oscilação ali em cima do BTC. Beleza? Então, fica aí a nossa análise sobre o Bitcoin. Quem quiser mais alguma análise, manda aí através dos comentários. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto, a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar arroba felipe rocha tv, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que papai do céu te abençoe demais. Tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho